Quero cumprimentar todos os papás do Senhor. Hoje eu pedi a possibilidade do pastor de a gente gravar essa mensagem, já que a gente está ministrando para homens. Como eu tenho muitos irmãos aqui na igreja e eu tenho outros tantos que às vezes acompanham a pregação da palavra e não estão presentes, eu gostaria de compartilhar com todos. Então eu pedi a oportunidade para o pastor para poder estar gravando ela, tá? Mas eu agradeço a oportunidade e o convite que o irmão Jairo fez de poder estar ministrando para os homens hoje, tá? Então, irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus com um texto que ele está no Salmo 128, tudo bom? Quero compartilhar um texto com vocês que está em Salmo 128. Eu não vou ler ele agora, eu quero antes fazer uma introdução para que depois vocês entendam o contexto do que eu quero compartilhar. Só para vocês terem uma ideia, o Salmo 128, ele é um salmo na Bíblia que ele foi escrito para os homens. Talvez você ache isso uma novidade, né? Porque a Bíblia a gente sabe que ela é para todo mundo, a palavra de Deus ela é para todos. Mas o Salmo 128 específico, ele foi escrito e direcionado para mim e para você, para os homens. E é uma bênção de Deus que ela está reservada para a família, tá? Para toda a família, mas para os homens em específico. Essa palavra foi direcionada para nós. Então, antes da gente ler o Salmo 128 e da gente meditar um pouco nesses versículos, eu quero só fazer uma introdução para vocês entenderem depois a base dessa nossa conversa hoje. Nos dias atuais, a gente tem vivido um tempo em que a cada dia a mais a gente percebe a astúcia de Satanás contra a família, contra o povo de Deus, mas principalmente contra os valores da família. Então, quando a gente fala sobre essa questão, nós vamos ver que existem várias frentes em que Satanás tem atacado a família. E eu vou citar uma delas aqui, por quê? A título de introdução para o que eu quero falar para vocês hoje. Quando a gente fala, por exemplo, do feminismo, né? Vocês veem muito nos dias atuais aquele discurso de empoderamento feminino. Já viram isso, né? O discurso contra o patriarcado. Irmãos, particularmente, eu não sou a favor de nenhum extremo, nem do feminismo, nem do machismo, porque são dois extremos antibíblicos. Mas existe entre esses dois extremos uma visão bíblica de Deus para a família. Então, quando a gente fala assim, ó, sobre a mulher, um exemplo, que só para vocês entenderem depois o que eu quero falar sobre o Salmo 128. A mulher, inegavelmente, ela tem um ministério dado por Deus, aonde ela é muito útil e ela faz muitas coisas e é grandemente usada por Deus. Na Bíblia, vocês vão ver no Velho Testamento, mulheres sendo usadas como juízas, como rainhas. Ministérios civis, né? Quando a gente vai falar de ministérios espirituais, você vai ver Deus usando elas no Velho Testamento e no Novo Testamento como profetizas. No Velho Testamento, Deus levanta Débora. No Novo Testamento, vocês vêm lá dizendo que Ágabo tinha as sete filhas e elas eram profetas, elas profetizavam. Então, nós vemos assim, ó, que Deus usa grandemente e o ministério das mulheres é inegável na Bíblia. Certo? Deus, ele usa. Mas, existe algo que é um princípio estabelecido por Deus, de governança e autoridade que foi dada aos homens. E eu falo isso porque, longe de mim que esse discurso soe como um machista, né? Visto que a gente hoje está falando entre homens. Não, não. Porque, volto a dizer, a Bíblia, ela tem amplamente o respaldo de como a mulher, ela é útil como serva de Deus. Para falar a verdade, a maioria das profecias que eu recebi na minha vida, desde que eu estou na igreja, foram dadas por mulheres e usadas por Deus, como boca de Deus na minha vida. A maioria delas. Então, isso é inegável. Porém, quando a gente começa a escutar os discursos hoje em dia, geralmente é um discurso de empoderamento feminino, né? E descaracterizando o papel do homem na sociedade, na família e em tudo mais. Só que quando a gente vai olhar para as escrituras, nós vamos perceber assim, ó, que a Bíblia diz assim, ó, que Deus fez homem e mulher, e Deus fez eles iguais. Não há distinção diante de Deus entre homem e mulher. São exatamente iguais. Em valor, em essência, em tudo. Porém, no que diz respeito aos papéis que Deus determinou, e isso é um mistério de Deus, que Deus determinou, Deus deu algumas autoridades de governo e autoridades espirituais que foram dadas ao homem. Então, quando a gente começa a ler a Bíblia, vocês vão ver em Gênesis, Gênesis 1, Deus fez homem e mulher. Gênesis 2 vai ter um relato mais específico, diz Deus criou primeiro o homem, né? A imagem e semelhança de Deus, e a partir do homem, Deus fez a mulher. Então, Deus deu autoridade para o homem governar. E aí, Deus diz assim, ó, vou lhe fazer uma adjuntora, uma auxiliadora, alguém que vai te ajudar. Então, você percebe que Deus começa a dar papéis e autoridades para cada um em determinada escala hierárquica. E isso não faz ninguém maior ou menor. Apenas princípios estabelecidos por Deus desde o início. Quando a gente continua lendo as Escrituras, você vê que o próprio apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele vai falar muito sobre essas questões. E olha só como é interessante. Paulo, ele usa algo para comparar essa questão de autoridade dada por Deus no quesito homem, mulher e família. Ele vai usar a própria trindade. Olha, não tem exemplo maior. Ele vai usar a trindade. Ele vai usar duas pessoas da trindade. O pai e o filho. E sabe o que Paulo vai escrever no Novo Testamento? Paulo vai dizer assim, ó. Que assim como o homem está sujeito a Cristo, porque Cristo é a cabeça do homem, ele diz assim, ó. A mulher, ela está sujeita ao homem, porque o homem é a cabeça da mulher. E aí, olha só que detalhe lindo. Ele diz, assim como Deus é a cabeça de Cristo. Aí eu pergunto para vocês, irmãos. Quando a gente fala da divindade de Jesus, a gente não fala sempre que o filho é igual ao pai? Jesus não diz, eu sou um com o pai? Né? Jesus não é o Deus menor. Ele é Deus como o pai. Mas na economia da salvação, na obra da salvação, você vê que o filho, ele é submisso ao pai. E isso não torna Jesus menor do que o pai, do que Deus. Quando a gente fala do homem e mulher, às vezes as pessoas têm a impressão de que a mulher está sendo inferiorizada porque a Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher. Não. Paulo usa a própria figura de Deus para dizer que Deus é a cabeça de Jesus e que Jesus não tem nenhum problema em se submeter ao pai. Entende? Para ensinar o princípio de que não há nenhum problema na disposição da obra de Deus da mulher ser submissa a um homem como sua cabeça. E aí, nesse discurso, nós vamos ver que tem toda uma visão bíblica aonde a palavra de Deus vai amparar dizendo, olha, sujeitai-vos uns aos outros em temor a Deus. Essa palavra, imagina você dizer assim, olha, ali fora, na visão do mundo, você dizer assim, olha, que a mulher tem que ser submissa ao marido. Numa visão do mundo, imagina você ser submisso, você se sujeitar. Mas aí você vai ler a Bíblia lá em Efésios e a Bíblia diz assim, olha, sujeitai-vos uns aos outros, assim como a Deus. Aí, logo em seguida ele diz, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, né? Porque ele é a cabeça de vocês, assim como o Cristo é a cabeça da igreja. Perceberam o princípio bíblico? A Bíblia ensina a sujeição. E ela não ensina isso porque ela tem uma visão machista, ou porque, como algumas pessoas dizem, ah, porque na época de Jesus, ou lá no passado existia um preconceito contra a mulher, a mulher era inferiorizada. Não, não é por isso. Se vocês forem analisar, quando Jesus vem, Jesus quebra muitos princípios, muitos paradigmas da sua época. Por exemplo, Jesus conversa com uma mulher samaritana, lá no Poço de Jacó. Para vocês terem uma ideia, os samaritanos, os judeus nem conversavam com o homem samaritano, quem dirá que uma mulher samaritana? Jesus quebra esses paradigmas. Sabe, Jesus permite que uma mulher largue os seus pés, toque os seus pés. Naquela época, um homem ser tocado por uma mulher, principalmente num lugar público, nossa, isso era motivo de escândalo. E que não fosse só mulher também. Isso, entende? Então, assim, existem muitos paradigmas que Cristo quebrou. Se você for ver Paulo, né? Paulo fala muito da questão da submissão. Só que se vocês prestarem atenção, as pessoas dizem, olha, Paulo tinha uma visão machista contemporânea daquela época. Só que se vocês prestarem atenção no discurso de Paulo, Paulo quebra também muitos paradigmas. Por exemplo, ele diz assim, ensinando sobre o relacionamento entre esposo e esposa. Ele diz assim ao marido, né? Que o seu corpo não lhe pertence, mas pertence a sua esposa. E o corpo da sua esposa também não lhe pertence, pertence ao marido. Imagina, num tempo em que muitas vezes a mulher era vista como um objeto sexual, tu dizer assim, ó, que o corpo do marido não pertence, mas ele pertence à mulher. Ela é que tem autoridade no relacionamento. Eram coisas que naquela época, isso era quebrar paradigmas. Então, quando a gente fala de autoridade, por que que eu quis introduzir um pouco antes da gente ler o Salmos 128, falando sobre o princípio da autoridade? Porque quando vocês forem olhar, a mulher, ela é muito usada por Deus. E ela tem muitos ministérios a desempenhar no reino de Deus. Mas, ainda assim, isso não exclui que Deus concedeu uma autoridade espiritual de governo ao homem, tá? Que está sobre o homem. Tanto no que diz respeito ao governo eclesiástico, à igreja, como também ao governo da família, que é onde eu quero focar a mensagem de hoje. Então, quando a gente fala de governo, eu vou dar um exemplo pra vocês. Quando houve a queda, o pecado lá no Éden, a mulher, ela deu ouvidos a Satanás. Ela se deixou heredar. Aí eu pergunto, o pecado veio ao mundo porque a mulher deu ouvidos a Satanás? Porque ela comeu do fruto? A morte entrou no mundo por causa da mulher? Não. Não. Se vocês forem ver o que Paulo diz lá no Novo Testamento, Paulo vai dizer assim, não foi por causa da mulher que o pecado entrou no mundo. Mas ela diz assim, por causa do primeiro Adão, foi que a morte veio ao mundo. E por causa do segundo Adão, a maldição da morte é quebrada, a vida vem a todos, né? Mas a Bíblia diz, é por causa do primeiro Adão. Porque o homem não foi enganado, o homem foi desobediente, literalmente. A mulher foi enganada, mas o homem foi desobediente. E o homem era aquele sobre quem Deus havia dado a autoridade de governo. E por causa da desobediência do homem, ele perdeu essa autoridade lá no Éden. E aí Cristo, que nasceu de uma mulher, e é chamado de quê? Filho do homem. Ele vem como um homem para reassumir a autoridade, o governo que Deus tinha entregado na mão de um homem lá atrás. Entenderam? Então, o que eu quero falar com essa introdução, e depois o resto do texto não vai ser longo. Mas a introdução é importante para vocês entenderem. Eu estou ministrando para homens. E você precisa entender que existe da parte de Deus um princípio de governo e autoridade que Deus deu para você. E que, às vezes, dentro... Não vou falar do meio eclesiástico, porque o princípio hoje que eu quero falar é sobre família. É você que tem que exercer essa autoridade sobre o seu lado, para que a bênção de Deus flua sobre a sua família. Às vezes, há muita inversão de valores hoje em dia, e as pessoas até fazem piada, achando que isso é bonito, que é legal. Eu vejo as pessoas, às vezes, brincando, e talvez até eu, lá no passado, fiz essas brincadeiras inconscientemente. Ah, lá em casa, a última palavra é a minha. Sim, amor, estou indo. Sabe, isso são piadas que elas são engraçadas, mas assim, ó, que são antibíblicas. Porque, na verdade, a gente está dizendo, não, quem manda em casa é a minha mulher. E eu não quero que esse discurso pareça machista. Não, o que eu quero falar para vocês é que existe um princípio bíblico de que o homem, ele deveria ser o governante, a autoridade espiritual para que a bênção de Deus flua sobre a sua família. Sabe, quando Paulo fala sobre família, Paulo vai dizer assim, ó, que a mulher deve ser sujeita ao seu marido, porque ele é o cabeça. Mas, ao mesmo tempo, lá, Paulo vai dizer assim, ó, o marido deve amar a sua esposa, assim como o Cristo, que chegou ao ponto de dar a sua vida em amor, tá? Ou seja, o marido, quando fala que ele é a autoridade, não é no sentido de fazer da sua esposa uma escrava, de abusar do poder, né? Não, quando fala que o marido, ele é a autoridade da casa, é no sentido de proteger, é no sentido de guardar, é de dar cobertura espiritual. Deus constituiu o homem como o governo, né? Tanto é eclesiástico, você vai ver que no Velho Testamento, a mulher tinha muitos papéis, falei primeiro, né? Juíza, profetiza, rainha, mas você vai ver que sacerdote era só homem. Deus nunca estabeleceu no templo mulheres sacerdotisas. Aí você vai dizer, não, porque era o machismo da época, mas se vocês forem olhar nos povos pagães, todo o templo tinha sacerdotisa mulher, não era assim? Aí você vai ver lá, no Novo Testamento, quando veio o Novo Testamento, talvez a gente dize, poxa, olha, estava ali uma oportunidade de Jesus quebrar paradigmas, se fosse esse a questão. Mas Cristo manteve um princípio que é, estava lá no Gênesis. Cristo, quando escolheu, escolheu doze homens como apóstolos. Não poderia ter escolhido ali. Nós temos mulheres que acompanharam o ministério de Jesus desde o começo, que sustentavam financeiramente, mulheres que Jesus escolheu para ser missionária, a primeira pessoa que anunciou as boas novas do Evangelho, de que Cristo necessitou, uma mulher. Sabe? Mas ainda assim, quando Cristo vai dar continuidade, ele escolhe doze homens. Doze homens. Por quê? Porque existe um princípio de governo e autoridade que foi deixado, foi dado aos homens. Entenderam? Isso se tratando do que é eclesiástico. Mas esse princípio, ele está ligado à família. Porque, preste atenção, quando Paulo vai falar sobre os deveres dos presbíteros, ele diz assim, que é muito bom quando você almeja o episcopado, o presbitério. Isso é uma maravilha quando você almeja isso. Mas daí ele vai dizer assim, quais são as características de quem almeja o presbitério, o episcopado? Ele diz assim, seja marido de uma só mulher. Ele vai dar várias coisas, não pode bater na mulher, ele fala muitas coisas. Não pode ser avarento, não pode ser mentiroso, não pode ser ganancioso. Ele dá uma lista muito grande. Deve ser apto a ensinar. Mas lá na frente ele vai dizer assim, que governe bem a sua casa. Perceberam que para você poder exercer um governo sobre, um governo eclesiástico sobre a igreja do Senhor, você tem que, em primeiro lugar, saber governar bem a sua. E percebam que ele não está falando com mulheres, que a mulher tem que saber governar a casa. Ele está falando com homens. Presbítero, você tem que ser casado com uma só mulher. Não pode ser mulher, então, né? Ele está falando com homens. Você tem que ser casado com uma só mulher e você tem que saber governar bem a sua casa. Deus, desde o princípio, em toda a escritura, velho, no Novo Testamento, o governo, a autoridade espiritual de governar, tanto o governo eclesiástico como o governo do lar, da casa, da família, foi dado ao homem. E às vezes a gente fere esses princípios. E é por isso que muitas vezes a gente deixa de experimentar a bênção de Deus. Entendendo isso, irmãos, é que eu quero agora ler com vocês o Salmo 128, E eu quero mostrar para vocês como esse Salmo 128, ele foi deixado por Deus nas Escrituras para os homens. Imagina só, né? A Bíblia toda foi escrita para todos, mas aí Deus abre uma janela e diz, esse aqui é para os homens. Olha o que diz o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois, olha a primeira bênção, comerá do seu trabalho, das tuas mãos, feliz será, e te irá bem. A tua mulher, perceba que não é para mulher, isso aqui é para homens, olha. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e tu serás bem de Jerusalém, verás o bem de Jerusalém e todos os teus dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Estão percebendo, irmãos? A palavra de Deus aqui, ela está falando sobre a bênção dos que temem ao Senhor. E ela está dizendo assim, esse Salmo está direcionado aos homens. A gente poderia dizer, não é para todo mundo, não. Ele foi específico para os homens, ele está dizendo assim, se você for temente a Deus, ele vai dizer assim, a tua esposa vai ser abençoada, isso não serve para mulher, né. Quer dizer, hoje em dia a gente tem alguns critérios, mas ainda assim a gente sabe que é uma distorção da palavra. Mas ele está dizendo, a tua esposa vai ser uma bênção, teus filhos vai ser uma bênção, teu trabalho vai ser uma bênção e você ainda vai viver muito. Olha quantas bênçãos, bênçãos sobre o trabalho, sobre a esposa, sobre os filhos e bênçãos da longevidade, uma vida longa, né. Então, eu quero falar um pouquinho disso. Primeira coisa que o texto diz, e aqui eu vou ser bem breve. A Bíblia está dizendo assim, ó, bem-aventurado. O que que é isso? A palavra bem-aventurança, traduzida simplesmente, ela significa feliz. Só que não é qualquer tipo de felicidade. Porque quando a gente fala da felicidade, né, alguns antropólogos tentaram mensurar. O que que é felicidade para as pessoas? E eles chegaram a uma conclusão que não existe como tu mensurar. Porque de geração para geração, o que motiva, o que gera a felicidade muda. E de pessoas para pessoas, o que gera a felicidade muda. Mas quando a gente vai para a Bíblia, essa palavra bem-aventurada, ela está falando de uma felicidade que não depende do homem. Não depende das circunstâncias, não depende das situações que você vive. Está falando de uma felicidade que procede das bênçãos de Deus. E que nada nesse mundo pode se comparar. Então, a Bíblia, ela tem muitas bem-aventuranças. Por exemplo, a Bíblia, ela vai falar assim, ó, para a gente, ó. Bem-aventurado, né, o povo cujo Deus é o Senhor. Ele está dizendo assim, ó, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É uma nação que vai experimentar as bênçãos de Deus e vai ser muito feliz porque escolheu Deus como o seu governante. Existem muitas bem-aventuranças. Uma das que eu gosto muito é, por exemplo, bem-aventurado aquele cujo o Senhor não lhe imputa pecados. Talvez você não saiba o que é isso agora. É bonito um texto que a gente decora. Mas pensa na eternidade quando você chegar diante do Senhor e você perceber que você foi livre da condenação eterna porque o Senhor não lhe imputou culpa alguma. Porque Jesus perdoou seus pecados. Você vai causar de uma alegria que só vai entender essa alegria quem está debaixo dessa bem-aventurança. Né, existem algumas bem-aventuranças que a gente às vezes passa batido e a gente nem sabe o que significa. Eu vou perguntar para vocês, aonde a gente vai morar na eternidade? Aonde a gente vai morar, irmãos? Jesus diz assim, ó, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a... A terra. Já perceberam que existe uma palavra de Deus falando da nossa herança? A gente está acostumado com algumas gírias. Ah, ó, fulano moreu, foi para o céu. Ah, não sei o quê. Mas, se vocês prestarem atenção, existe muita teologia, que às vezes a gente tem uma teologia herada que não vai tirar a salvação de ninguém, nem nada. Mas existem bem-aventuranças dizendo, olha, a tua herança é a terra. Deus tem muitos mistérios, muitas promessas dele, onde ele está dizendo assim, ó, que a gente vai ressuscitar e como galardão a Bíblia diz assim, ó, que nós reinaremos com Cristo por mil anos aqui nessa terra. A Bíblia diz que tudo vai ser destruído por ocasião da vinda do Senhor. E aí ela diz, eu farei novos céus e nova... Entenderam? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Entendeu? Existem muitas promessas de alegria, de felicidade dadas ao homem, que às vezes a gente nem faz ideia. Só os salmos, está lotado. Eu vou dar uma para vocês, vamos ver se vocês... Lembra? Daniel 12, 12. Bem-aventurados aqueles que esperam e chegam aos 1335 dias. Perceberam? Às vezes a gente nem sabe o que tem depois de 1335 dias. Mas quem estuda a Bíblia, quem estuda escatologia, sabe o que vai acontecer depois desse período de tempo e por que é bem-aventurado aquele que passa esse período. Lá no meu canal eu falo muito sobre isso, tem uma série falando sobre essa bem-aventurança. Mas o que eu quero dizer para vocês é, existe uma palavra de Deus falando que é bem-aventurado. Mas daí o que o texto diz para nós ali em salmos? Ele diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E aí eu pergunto para vocês, o que é o conceito de temor? Se você pegar o dicionário, temor significa duas coisas. Em primeiro lugar, temor significa ter medo. Quando o dicionário lhe dá essas duas interpretações, não é nem a Bíblia. Em relação ao outro, temor significa ter medo, estar assustado, acuado, coagido. Agora, em relação a Deus muda o sentido. Temor significa obediência. Significa respeito. Entenderam? Então assim, olha como a mesma palavra pode às vezes ter dois sentidos. É que nem presbítero. Presbítero, se você for ver, a tradução significa ancião. Mas ele também pode falar de um cargo ministerial, presbitério da igreja. Quando você fala de temor em relação ao outro, medo. Em relação a Deus, respeito, obediência. E a Bíblia diz assim, está dizendo, bem-aventurado. Feliz é aquele que teme a Deus, aquele que respeita, aquele que é obediente aos seus mandamentos. Aquele que anda nos seus caminhos. E aí eu pergunto para vocês, o que é andar nos caminhos do Senhor? O que a gente falou? Obediência, respeito, é obedecer os mandamentos do Senhor. Só para vocês terem uma ideia. Vocês sabiam que antes dos cristãos serem chamados de cristãos na Bíblia? A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos em Antioquia. Amém? Mas antes de serem chamados de cristão. E só para vocês terem uma ideia, hoje ser chamado de cristão é bonito. Pois, cristão. Mas cristão naquela época era um termo pejorativo. Era que nem dizer, ó, lá vai o crente. Entendeu? Cristão era uma forma de tirar assado. Só que antes de ser chamado cristão, sabe como é que os que seguiam a Deus eram chamados? De o caminho. Pode ler. Atos dos Apóstolos, várias vezes eles diziam, lá vai aqueles do caminho. Ou o caminho. Por quê? Porque eles eram conhecidos como a seita do caminho. Os judaísantes eles diziam, era a seita do caminho. A Bíblia não diz o porquê eles eram conhecidos assim, mas eu até penso o porquê. Porque, imagina só, eles chegavam de porta em porta, de cidade em cidade, e eles olhavam para as pessoas e diziam, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como é que eles ficaram conhecidos? Lá vai a seita do caminho. Sabe como a Bíblia diz para nós assim, ó, bem-aventurado, aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos? Ele está falando assim, aquele que guarda o testemunho, aquele que guarda as palavras, aquele que guarda a promessa de Deus. Aí, isso aqui é a promessa, uma promessa de bem-aventurança no primeiro versículo. Ele está fazendo a promessa, que vai ser feliz, vai ser bem-aventurado, aquele que teme a Deus e anda no seu caminho. Agora, quais são os benefícios? O restante do texto, ele vai dizer assim, ó, primeiro benefício, primeira bênção para quem segue essa promessa. Primeira bênção, ele diz assim, ó, pois comerá do trabalho das suas mãos, e feliz será e irá bem. Lembrando que essa mensagem foi direcionada aos homens, líderes da sua casa, da sua família. Ele está dizendo assim, ó, você vai ser feliz. Ele diz assim, ó, você vai comer do seu trabalho, feliz será e irá bem. Aí, eu pergunto, irmãos, quantos homens hoje a gente vê que, em primeiro lugar, não são felizes no seu trabalho, né? Por que que tu está nesse trabalho? É, porque a gente tem que trabalhar, gente, tem que ter uma arena. Mas, tu gosta do que tu faz? Sabe o que a Bíblia está dizendo assim, ó, que quando você é temente a Deus, quando você é obediente a Deus, a Bíblia está dizendo assim, ó, que você vai comer do seu trabalho e feliz será. Ele está falando assim, ó, existe uma satisfação naquilo que você faz, quando você faz e você anda debaixo da bênção de Deus. E ele ainda diz assim, ó, e tudo irá bem. Sabe, às vezes a gente vê muitas vezes as pessoas reclamando, poxa, o meu trabalho não dá. Assim, ó, meu patrão não presta, o trabalho não é bom, as coisas não estão andando. Bah, eu trabalho, o trabalho não crente, eu não consigo pagar as contas. Sabe que a palavra de Deus, esse é só um texto isolado, mas a palavra de Deus, ela tem muitas e muitas, inúmeras bênçãos falando de como Deus abençoou o seu povo, como Deus torna o seu povo próspero quando o povo é obediente a Ele. Só que a bênção, ela não é só no trabalho, né, porque às vezes a gente pensa, pô, trabalho é maldição depois da queda, né, não. Se vocês prestarem atenção, trabalho é uma lei de Deus. O que a Bíblia diz? Deus trabalhou seis dias e no sétimo descansou, por isso o homem trabalhará quantos dias? É uma lei de Deus, está lá nos dez mandamentos, por isso trabalhará seis dias, aí no sétimo descansará. As pessoas quando discutem essa lei, elas só olham para o mandamento do sábado, mas elas esquecem que Deus está dizendo, você vai trabalhar seis dias, trabalho era uma lei de Deus, tá, você está se parecendo com Deus, Deus trabalhou, Ele diz, vocês vão fazer o mesmo, vocês vão trabalhar. Só que o trabalho, ele não deveria ser a escravidão, porque às vezes a gente tem aqueles dois extremos. Quais são os dois extremos do trabalho? De um lado, às vezes a gente tem o ocioso, né, aquele cara que não quer fazer nada, ou a gente poderia chamar de preguiçoso. Do outro extremo, a gente tem o ansioso, ou o cobiçoso, que é aquela pessoa que vive ansiosa pelas coisas da vida, não, eu tenho que trabalhar, pá, imagina se vem a crise, eu tenho que ter um dinheiro guardado e tudo mais, sabe, é aquela pessoa, de um lado o ocioso, do outro lado o ansioso. Do um lado você tem o preguiçoso, do outro você tem aquele que é ganancioso. Eu tenho que ter mais, eu tenho que ter o melhor, eu tenho que, e eu tenho que, e eu tenho que, e eu tenho... Só que sabe o que a Bíblia diz assim, ó, ela vai falar para o preguiçoso, vai ter com a formiga o preguiçoso. O ocioso empobrece, o provérbio está cheio de textos do tipo. Aí você vai para o outro lado, para o ansioso, aquele que está preocupado com as ansiedades dessa vida, ele diz assim, ó, vai ter lá com os pássaros, que não plantam e não colhem, não é verdade? Mas não falta nada, vai ter com a flor do campo, porque, olha só, nem Salomão se vestiu como ela, mas ainda assim Deus não deixou faltar nada, sabe? Aí, para o ocioso, ele manda ter com a formiga, para o ansioso, ele manda ter com os pássaros. Sabe como Deus é perfeito mostrando para a gente todas essas coisas? Sabe o que Deus diz? Ele diz assim, ó, cuidado com as ansiedades dessa vida, para que o dia da vinda do Senhor, aquele dia, não venha sobre vocês inesperadamente e peguem vocês despreparados, lá em Lucas, né, ele fala sobre isso. Então, o trabalho, ele deveria ser uma bênção na nossa vida, e uma bênção que não nos escraviza. E sabe o que a Bíblia está dizendo para o homem? Ela está dizendo assim, ó, bem-aventurado o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos, porque ele vai se abençoar com o seu trabalho, ele vai ser feliz e ele vai ir bem no seu trabalho. Entendeu? Aí, o texto ainda continua dizendo assim para nós, ó, não é, a bênção não é só sobre o trabalho, porque lembra que naquele tempo, quando o Salmos foi escrito, o homem era o provedor, ele era a fonte de lucro sobre a sua casa. Ele está dizendo, a bênção não vai fluir só sobre o trabalho, ele diz, vai fluir sobre a família, e aí entra esposa e filhos. Então, o texto vai dizer assim, ó, versículo 3, a tua mulher será como uma videira frutífera, videira, pareira de uvas, né, uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como a planta da oliveira, aqui dá azeitonas, né, na tua mesa. Sabe o que o texto vai dizer para nós? Quando a gente pensa assim, ó, vai ser como uma pareira, né, frutífera, a gente já pensa, poxa, vamos ter um monte de filho, né, vamos procriar e vamos multiplicar, encher a terra. Mas, se vocês prestarem atenção nas bênçãos de Deus, quando ele diz assim, ó, que a tua mulher será como uma videira, vai lá para cantar, assim, onde a Bíblia diz assim, ó, naqueles cânticos de amor, ele diz assim, ó, que o homem falando para a mulher, ele diz assim, minha esposa, tu és melhor do que o vinho, né, ele está falando de relacionamento, ele está falando de, da intimidade do casal, não só sobre procriar, como às vezes a gente pensa, né, não, vai dar fruto, vai multiplicar, vai ter mais filho, não, ele está falando assim, que o relacionamento entre marido e mulher, quando o homem é temente a Deus, a bênção de Deus flui de uma tal forma que não flui só sobre o trabalho, sobre as finanças, mas vai flui sobre o relacionamento conjugal. E aí a gente vê, às vezes, muitas vezes, muito casamento destruído, muito casamento que não flui bem, ou que às vezes as pessoas estão impurando com a barriga, estão tocando para frente, mas não está legal. Só que a Bíblia está dizendo assim, ó, que a bênção de Deus vai fluir sobre você, e você vai ser bem-aventurado, você vai ser tão feliz, quando você é temente e obediente a Deus, quando você anda nos seus caminhos. E ela fala sobre filhos, ele diz, teus filhos serão como a Oliveira ao redor da tua mesa. Oliveira fala de azeitona, fala de óleo, fala de unção, fala de luz, fala de muitas bênçãos. Entende? A Bíblia está dizendo isso para nós. Ele está dizendo assim, ó, quando você é temente a Deus, você vai desfrutar de uma alegria, porque a bênção de Deus vai fluir sobre toda, toda a tua família, sobre todos os pontos que você puder imaginar. Sobre o teu trabalho, sobre a tua esposa, sobre os teus filhos. Aí ele vai reforçar, depois ele só reforça algumas coisas, ele diz assim, ó, no versículo 4, é repetição. Eis que assim será abençoado o homem. Lembra que no início eu disse assim, ó, que esse Salmo 128 foi escrito para o homem, que é a autoridade, que é o canal da bênção de Deus, do governo, por onde a bênção de Deus vai fluir sobre toda a família. Ele está dizendo, bem-aventurado o homem, né? Que assim teme o Senhor. Entende? Existem muitas bem-aventuranças. Eu vou passar para frente para a gente pegar algumas, chegar no versículo 6. Versículo 5 diz assim, ó, O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem Jerusalém em todos os dias da tua vida. Só para vocês terem uma ideia, às vezes a gente pensa assim, tá? Tiago, e agora? O que tem a ver Sião com a gente que é a igreja hoje? O que tem a ver Jerusalém com a gente que é a igreja hoje, né? Pô, Sião, olha lá, está falando do povo judeu. Jerusalém está falando do povo judeu. A verdade é, irmãos, que quando vocês leem as escrituras, vocês analisam as escrituras, vocês vão perceber que esses títulos, Monte Sião, Cidade de Jerusalém, são figuras proféticas que apontam para coisas da eternidade. Por exemplo, o povo judeu, ele habita lá em Jerusalém, habita próximo ao Monte Sião, amém? Concordam comigo? Geograficamente falando do povo dessa terra. Eles habitam nessa região, né? Mas quando Paulo vai falar da figura espiritual, Paulo vai falar lá em Gálatas assim, ó, que os judeus que hoje existem na carne, eles não são tipificados na figura de Sara, na figura de Isaac. Pelo contrário, ele diz assim, ó, a Jerusalém que existe lá agora é Ismael, é escravo. Ele diz assim, ó, a Jerusalém que existe agora, ela está debaixo de escravidão e ela é igual ao Monte Sinai, onde Deus deu a lei, mas eles continuaram escravos. Ele diz, mas vocês, a igreja que aceitou Jesus, ele diz, vocês são a Jerusalém do alto. Vocês, ele diz assim que aceitaram Jesus, vocês, lá em Hebreus, né, vocês é que são tipificados no Monte Sião, vocês achegaram-se ao Monte Sião. Então, essas palavras, né, Sião, Jerusalém, elas são figuras no Velho Testamento que tipificam promessas para o futuro. E quando você vai ver, ele diz, a Jerusalém que agora existe, aquela lá, ela é escrava, está condenada, condenada, mas a Jerusalém do alto, que somos nós, os que pertencemos à Cidade Santa, né, ele diz, nós é que estamos debaixo das promessas de Deus. Entenderam? Então, sempre que a gente lê lá, promessas, ah, promessas tratando de Sião, promessas tratando de Jerusalém, sabe que a Bíblia vai dizer assim, ó, que Israel não é aquele da carne, não é aquele que nasceu de carne e sangue, mas ele diz, o verdadeiro Israel de Deus é aquele da promessa. Os filhos de Abraão não são aqueles que nasceram da carne e sangue, ele diz, mas os filhos de Abraão são aqueles pela fé. Entenderam? Então, assim, ó, sempre que a Bíblia fala, eu vou fazer uma pergunta para vocês, porque essa pergunta, às vezes, é polêmica, né, a gente, sempre que a gente fala, quem é a nação santa? Muita gente, por muito tempo, dizia, não, a nação santa é o povo judeu. Mas vocês vão ver que não, a nação santa é a nação que está em aliança com Deus. Lá no Monte Sinai, Deus disse assim, ó, se vocês forem obedientes, se vocês guardariam a minha palavra, Ele diz, vocês vão ser uma nação santa. Lá no Velho Testamento, vocês vão ser um povo de propriedade exclusiva, né, aí você vai ler lá em Pedro, Pedro vai dizer, gente, vocês não sabem que vocês, Pedro está dizendo assim para a igreja, vocês é que são a nação santa, vocês é que são um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Sabe, sempre que a gente olha para essas palavras, Jerusalém, Monticião e outras tantas, elas são figuras que estão apontando para a igreja, que estão dizendo assim, ó, vocês vão ser o povo que vão experimentar a bênção de Deus. E quando fala de igreja, igreja, ela é formada tanto por gentios como por judeus. O gentio que se converteu a Cristo é a igreja. O judeu que se converteu a Cristo é a igreja. Entendeu? Essa é a nação santa. A Bíblia está dizendo assim, ó, que se vocês temerem a Deus, vocês vão ser felizes, vocês vão ver as bênçãos desde o Monticião, desde Jerusalém fluindo sobre a sua vida. E aí ele chega no versículo 6, ele vai terminar assim, ó, no versículo 6, dizendo, ó, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Sabe qual é a promessa que está aqui? Sabe quando ele diz assim, ó, tu vai ver os filhos dos teus filhos, ele está dizendo assim, ó, tu vai chegar numa idade em que tu vai ver não só o filho que tu criou, tu vai ver os teus netos, tu vai ver os bisnetos, talvez tataranetos, ele está falando assim, ó, que você vai viver muito sobre a terra quando você é temente a Deus, quando você guarda aliança, quando você é obediente. Sabe que a Bíblia diz assim, ó, que uma geração, ela dura de 70 a 80 anos, né, é, salvo, salvo os 90, se eu não me engano, tempo de uma geração para os nossos dias, 70 a 80 anos. Mas aí você olha para esse mundo, e quanta gente que chega ali aos 17, 18, está moreno, aos 25, 26, 30 anos, às vezes acometido dos mais diversos males. Quer dizer que a pessoa que moreu cedo, ela está em pecado, fez alguma coisa errada? Não, não estou entrando nesses méritos, porque existe algo de Deus em tudo isso. Mas a Bíblia fala assim, ó, que existe uma promessa de longevidade nessa terra reservada para quem é temente a Deus, para quem é obediente a Deus. Então, assim, ó, irmãos, a Bíblia vai dizer assim, ó, que Deus guarda, né, a sua aliança, Deus é tão bom que Ele guarda a sua aliança até mil gerações, né. Sabe a bênção de Deus, assim, o pastor canta, né, sua família, seus filhos. Gente, é isso que a gente está falando hoje. Deus escreveu os salmos, o salmo 128, para o homem, dizendo assim, ó, se você for obediente a Deus, se você for temente a Deus, a bênção de Deus vai fluir sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, e você vai viver muito sobre essa terra. Basicamente, esses seis versículos do salmo 128, eles estão dizendo isso, a bênção de Deus vai fluir sobre você e sobre toda a sua família, porque você é o representante da sua família, é sobre você que Deus deu a autoridade sacerdotal, o governo, sobre a sua casa, o seu lar. Sabe, não é sobre a sua esposa, embora a sua esposa, ela é uma bênção, a Bíblia fala muito sobre a mulher sábia, que edifica o seu lar, é uma outra bênção, direcionada às mulheres, mas assim, ó, a Bíblia fala sobre algo que Deus deu para você, que você é o canal de Deus para que a bênção flua, sobre o trabalho, esposa, filhos, e para que você viva muito. Amém? Eu quero convidar vocês para se colocar de pé, e eu quero encerrar essa mensagem, lendo um último texto, tá? Só para vocês entenderem, e eu quero compartilhar com vocês. Quando Deus, Ele chama o povo para entrar em aliança com o povo, Deus, Ele dá várias leis e fala para o povo, olha, se vocês forem obedientes, todas essas bênçãos sobrevirão a vocês. E se vocês lembram, lá, de Deuteronômio, o monte da bênção e da maldição, Deus, depois de recitar tudo isso, Ele diz, olha gente, veja que eu pus diante de vocês, hoje, a bênção e a maldição, a vida e a morte, ainda Deus dá um empurãozinho, escolha a vida e vivas, né? Sabe o que Deus diz? Olha só, eu vou ler para vocês, mas eu quero falar para vocês, de uma coisa que me chama muita atenção. Deus diz bem assim, por boca de Moisés na época, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, se cuidar em guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, que o Senhor teu Deus, Ele te exaltará sobre todas as nações, falando do povo, aí Ele diz assim, e todas estas bênçãos, virão e te alcançarão, eu quero me deter nesse versículo, para a gente encerrar, Ele está dizendo assim, todas estas bênçãos, te seguirão, às vezes a gente passa muito tempo, tentando convencer Deus, a abençoar a gente, pô, eu vou jejuar, para Deus me dar um emprego, você já vira essa barganha? pô, jejum é para buscar Deus, por tantos outros motivos, mas eu vou jejuar, para convencer Deus, me dar uma bênção, não, eu tenho que orar, agora eu vou levantar um clamor forte, e eu vou insistir, insistir, insistir com Deus, até Deus me dar, mas quando você, entende os princípios bíblicos, a Bíblia está dizendo assim, que se você for obediente a Deus, não precisa nem pedir, Ele diz, as bênçãos te seguirão, não é você que vai ter que correr atrás da bênção, Ele diz, a bênção vai correr atrás de você, quando você é obediente, entende o princípio bíblico, Deus vai dizer assim, falando na linguagem do povo, daquela época, Deus diz para o povo, toda aquela época, bendito será na cidade, bendito será no campo, na cidade, eu vou para a cidade, porque tem emprego, não, eu vou ficar no campo, porque irei demais, não, Deus está dizendo, vai ser bendito na cidade, vai ser bendito no campo, Ele diz assim, bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da terra, o fruto dos teus animais, Ele diz, bendito será o teu cesto, a tua maçadeira, bendito serás ao entrares, e ao saíres, Ele diz, o Senhor mandará que a benção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoarás na terra, que o Senhor Deus te dá, e o Senhor te confirmará sobre ti, como um povo santo, sabe, Deus dá muitas bençãos, mas o critério é sempre, se ouvires e obedeceres, e Ele diz, essas bençãos te seguirão, a gente não deveria correr atrás da benção, a gente deveria fazer o quê? Temer a Deus e andar nos seus caminhos, esse é o princípio, se vocês prestaram atenção, os salmos que eu li hoje, além de ser direcionado para os homens, para que a benção flua sobre a família, o salmo estava dizendo, ele só tem uma promessa, uma ordenança, ele está dizendo assim, que você precisa temer a Deus e andar nos seus caminhos, o restante era só palavras de benção, vai ser abençoado no trabalho, no casamento, como pai para os seus filhos, e vai viver bastante, essa é a palavra de Deus, que eu quero deixar para vocês hoje, que você vai ser muito feliz, se você temer a Deus, e andar nos seus caminhos, amém irmãos? Eu quero orar com vocês, quero convidar vocês, para a gente fazer uma oração, que as pessoas, que aí, que as pessoas,